Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? O tempo passa, o tempo voa, já estamos em abril, não é? Chegando em abril, exatamente. Estamos aqui para conferir o que os astros prometem para você no mês de abril. Não sem antes dar aquele toque, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei para o YouTube continuar mostrando os meus vídeos. Ou será que você vai querer ficar sem minhas previsões? Não vai, né? Olha, o Sol está no signo de Áries até o dia 20, depois entra em Touro. Urano ainda continua em Áries, a caminho de Touro, onde vai chegar em Maio. Saturno está em Capricórnio, mas a partir do dia 18 começa o famoso movimento Retrógrado. Júpiter está em Escorpião, Retrógrado também, mas com atenuante. Júpiter faz em abril um belo aspecto com Plutão, prometendo mudanças significativas para todos os signos. E Vênus em Touro, e dia 25 de abril entra no signo de Gênesis. Perfeito? Agora então, o seu horóscopo de abril. Amor Semanas gloriosas estão chegando para você, minha amiga Capricorniana, meu amigo Capricorniano. Tudo porque Vênus garante que o seu charme e sua sensualidade vão dar as cartas até o dia 23, quando Vênus estará no seu paraíso astral, né? E isto significa que a paquera vai esquentar. Um lance cheio de química tem chances de rolar e virar namoro em poucos encontros. E na união, né? Na vida conjugal, no namoro, seu comportamento vai ficar também mais envolvente, mais descontraído. Sinal de que os momentos a dois vão reservar emoções intensas. Só não deixe probleminha doméstico atrapalhar a relação na primeira quinzena. Valeu? Família e amigos Olha aí, Capricórnio, planos de reformar a casa, bem como projetos em comum acordo com os parentes próximos, podem acabar decolando agora. Perfeito? Só convém administrar bem os seus interesses e cuidar de cada detalhe nas primeiras semanas, porque contratempos astrais podem ocorrer. Nas amizades, clima feliz. Trabalho e dinheiro Capricórnio, você pode demonstrar atitudes mais destemidas para acabar se destacando, né? Mas até o dia 15, pode haver contratempos nas tarefas e nos seus contatos profissionais. Saturno vai reforçar o seu jeito ajuizado, embora peça cautela com ondas de pessimismo que podem chegar a partir do dia 18, quando o seu planeta vai andar para trás. Beleza? Gostou? Então aperta aqui embaixo, compartilhe com a sua galera Capricorniana para todo mundo ficar por dentro das previsões de abril. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e nem de mandar o seu joinha, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, Capricórnio!